Olá colegas, vamos ao site Educação ligados à internet. Meu nome é Luan do Arche, eu sou regresso do curso Recursos Pesqueiros e eu vou dar uma dica sobre como fazer a retirada de espinha do tambaqui. O primeiro passo é a gente fazer a limpeza das vísceras e das brancas do tambaqui. A gente faz um corte bem aqui nessa área do tambaqui, onde a gente faz, passa a faca para cortar as brancas e onde a gente faz a retirada, um corte aí embaixo. A gente faz a retirada aqui das brancas e a gente faz a limpeza das vísceras. Pronto, feita a retirada das vísceras, das brancas. O ideal seria para fazer a retirada da espinha do tambaqui, um tambaqui grande, acima de uns 3 kg, que é mais fácil fazer a retirada da espinha. No caso de um peixe menor, fica um pouco mais difícil fazer a retirada da espinha. Então a gente começa o corte vindo da parte de baixo até a cabeça, pegando próximo do lombo. Onde a gente cuidadosamente vem fazendo o corte para não desperdiçar muito a carne do peixe. sempre vindo a espinha dorsal do tambaqui. Aí fazemos o corte na costela. Onde a gente vai abrir totalmente o peixe, o tambaqui. Aqui foi feita a... Repartimos o tambaqui, né? Para fazer a retirada da espinha... Dessa parte aqui. O bom mesmo para fazer a retirada é usar uma faca pequena e bem amolada. Onde a gente não possa desperdiçar muito com a retirada da espinha do lombo. Desperdiçar... Ter retirada de muita carne. Para não ter o desperdício. Aqui nessa linha onde se encontra... Essa linha aqui é onde se encontra as espinhas. Com um toque cuidadosamente, a gente procura saber onde estão as espinhas. Nisso a gente sente... Sempre ficam umas pontinhas da espinha para fora. A gente faz o corte... Sempre na lateral em forma... Seguindo a linha da espinha. Sempre procurar passar o dedo para saber se está indo certo. Está na lateral. Nisso fizemos o corte, né? As espinhas estão bem aqui. Aí vamos fazer um corte de forma de Y. Para dentro da carne do peixe. Onde a ponta das espinhas se encontra. Aqui é possível ver... As espinhas bem aqui. A gente continua fazendo o corte para dentro. Até chegar ao final da ponta da espinha. Onde a gente vai fazer um outro corte. O inverso. Só que para dentro. Por debaixo da ponta inicial da espinha. O procedimento é o mesmo passo para a direita. Fazendo o corte para a direita e para dentro da carne. Aqui foi feita a retirada do lombo. Aqui na parte de baixo. Tem uma outra linha de espinhas. Fazendo o mesmo procedimento. Procurar sentir onde se passa a linha da espinha. Para fazer o corte e fazer a retirada dela. Esse é o procedimento para tirar as espinhas do lombo e da parte de baixo do tambaquinho. Aqui foi dada a dica. Se você quiser saber mais. Assista o Amazon site Educação. Onde você vai saber sobre a nossa área de recursos pesqueiros. Tchau. 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 Tchau.